Atlético Paranaense Palmeiras no Pinheirão em Curitiba, Osni lança Erasmo e ele chuta de primeira, a bola passa por baixo do goleiro Rafael, é gol do Palmeiras, Palmeiras 1, Atlético 0. Éder cruza, Veloso se atrapalha, ô Veloso, Ratinho pega a sobra e é derrubado, pênalti, pênalti, Éder, ele vai lá, bate, bola de um lado, Veloso do outro, Cangibrina pra ele, é o placar final, Atlético Paranaense 1, Palmeiras também 1. Tchau, tchau.